Música E pocoinhos e pocoinhas da vidinha da mami Tudo bom com vocês tudinhos, meus amores? Olha só, a mami deu uma escorregada numa coisa Que eu tinha dito que ia gravar cada passo da evolução de Tiana Mas foi tão rápido, pessoal Foi tão rápido que quando ela comeu uma raposinha Foi rapidinha e pronta pra crescer esse elenco Quando eu cliquei nesse elenco, eu pensei que era só pra ver Aí ela cresceu rapidinho Rapidinho Não deu tempo nem eu gravar pra vocês Olha o tamanho que tá a Tiana, gente Vê se pode um negócio desse Olha só Como cresceu rápido essa mocha Cresceu muito rápido essa moça, gente Olha isso Olha a família Da mami como tá grande Olha aqui a Tianinha como tá gostosa Eita, danou-se Esse aqui é o burro Olha isso Nossa, que cara de brabo, gente A Tiana que tá por ali E ali é o navinho Olha só que rostinho fofinho Onde é essa Tianinha Gente, a família da mami esqueceu, né Da igreja mami esqueceu Agora o desafio é o seguinte, né Eu não sabia que tinha esse mapa Quer dizer Eu nunca tinha clicado nesse mapa Aí chama-se Lagos da Savana Vocês são chiques no jogo Deve saber muito tempo Então vamos lá, né pessoal Vamos explorar esse mapa Lagos da Savana Com a mami e toda a sua A sua família de títulos Tá vendo aqui, ó Vamos olhar o que a gente vai aprontar aqui, né Eu não conheço os bichos desse mapa Mas vamos ver o que que acontece aqui Deixa eu ver onde aqui tá todo mundo Tá todo mundo perto da mami Todo mundo cresceu Agora todo mundo jovem e adulto Eita, que bicho ali, Uia Vamos ver, né Quais são os bichos Ai, 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 ai Deixa eu ver Uma zebra Será que dá pra gente dar uma Uma cacetada nessa bichoca Ai, ui, ui, ui Bora lá Bora lá, pessoal Comer carne de zebra Pra gente ficar zebrado Ih, 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 ih Ai, gente Eu queria ter gravado A hora que ela cresceu Mas que coisa Toda vez é isso Já pensou Eita A zebra já morreu Tá onde? Uia, tá aqui Vamos comer ali, gente Bora todo mundo Almoçar Bora, bora Comer carninha de zebra Gente, era pra mim ter Porque na hora que eu tava Alimentando aqui a minha Que eu tava gravando Que tava gravando não Que eu tava Jogando de manhã De manhã eu não sei Qual foi a hora Mas foi hoje Eu não sei qual foi a hora Pessoal Olha Isso aqui eu acho que sou eu, né Dá licença Ai, não Sou eu ali Quem é isso aqui? Quem é tu, menininha? Será? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Como sempre a gente correr nesse como é espaçoso o uia gente que mapa legal ela é bem espaçoso né ó dá para gente correr não tem muita árvore e não tem muita pedra no meio do caminho é que a mamãe a mamis aqui engancha em pedra engancha que aquilo ali hein é zebra de novo vamos olhar se correr muito parece que a energia vai se embora o que é aquilo ali em um ui que bicho grande é aquele em gente será que nós vai ali naquele negócio em deixa eu ver se eu dou uma mudança um ui meu deus do céu e é mais de um ai meu deus do céu agora pronto agora da nossa gente a gente dá uma tabefada não vem logo dois olha isso alguém morreu e alguém upou ali ó ai ai toma 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 seu coisa ai o que é isso gente é um pouco é que bicho é esse hein um javali que bicho é esse eu não conheço esse bicho não eita morreu também então toma vamos comer com carne de bicho estranho eu não conheço esse bicho não mas vamos lá né uma sopinha a mamis está ficando chique a família está crescendo gente ah era para mim ter gravado no momento em que ela fez zoom ah a diana está pronta para crescer essa mamis olha não sei não viu gente vocês tem que ter muita paciência com essa mamis de vocês porque é um negócio muito esquisito essa mamis que inventou de entrar nos jogos e é toda enrolada o que é isso ali agora é mais zebra não quer saber tudo não zebrechal o que é aquilo que tem lá na frente vamos explorar a área e estamos explorando a área mas parece que é uma área que só tem zebra e aquele negócio parece um porco não sei o que é aquilo não que bicho é aquele em que a gente matou agora há pouco como será um me lembrei do negócio como será o bóis desse lugar gente eu tô com saudade do meu espocorinho no edcast gente vamos combinar para a gente gravar juntinho com meus espocorinho minhas espocorinhainhas tudinho aqui ajudando a mamães a upar né meus espocorinho a mamãe fica com saudade quando não grava com vocês mas que coisa eu me apeguei demais isso é muito esquisito que mamãe a mamis é velhinha fica se apegando demais com essa espocorinha esses espocorinho vai que seja um dia do espocorinho crescer e vai esquecer a mamãe a mamãe vai sofrer muito se esquecer ainda a mamãe eu amo tanto vocês meus espocorinho minhas espocorinha mandando desenho para mamães a mamãe vai postar tudinho nem com a faca tuça não vai esquecer não pode ser que não dê tempo eu vê todos num dia só e às vezes eu posso esquecer o nome da pessoa do pocorinho da pocorinha que mandou o desenho mas eu fico cutucando até a chave o pessoal mas não vou esquecer de nenhum de vocês eu tô perdido aqui eu tô indo pra onde eu tô fazendo o que qual o sentido desse ó tem que ter uma árvore na frente e aquelas pedras ali qual será o bode desse negócio hein gente eu vou arrudear essa pedra eu não conheço esse lugar mas aqui é a aqui é a a toca da gente né mas eu não quero a toca eu já conheço eu quero saber como é o bode desse negócio que é aquilo ali Flamingo ui tem um flamingo ali bora comer carne de flamingo pra gente ficar com a boca vermelha tchururu vem a casa seu negocinho tchururu tchururu ai tadinho é tão bonitinho ai gente que peninha agora me deu tadinho tem tanta gente em cima do bobzinho do passarinho ele só sabe correr ele não ataca não tadinho desculpa ai passarinho é porque vocês sabem né assim a gente aquece e a gente precisa te alimentar uma carninha vermelha ah agora eu tô me lembrando de uma coisa que eu vou falar que eu vou fazer com vocês Poconhinhos eu vou marcar um vídeo pra gente gravar aqui nesse mapa de quem fica com mais tempo com Flamingo na boca não pode dar pra ninguém nem pode comer é que passar mais tempo do vidinho com Flamingo na boca correndo né os outros vão querer atacar pra tentar tomar o Flamingo tá bom assim Flamingo não né o Flamingo esse passarinho vermelho ai pronto ai ostia eu quero ir deixa eu ver o que é aquilo ali vamos explorar tá pessoal vamos ver aqui ai gente a Diana aqueceu sem vocês ver perdeu a mames o que é isso ui eu fiquei engasgada ah gente já sei o que é isso aqui é o limite do jogo gente que coisa de doido ai a gente não pode passar por ali não gente tem uma régua que não deixa a gente passar mas a gente tá explorando estamos explorando o mapa estamos explorando a área nesse continente aqui esquisitinho mas eu gostei de saber que eu gostei assim nem tem muito bicho perigoso como aquele selva selvagem né que tem cobra o que é aquilo ali eita o tanto de Flamengo gente vamos fazer sopa de Flamengo hoje Flamengo não é Flamingo né esses passarinhos tadinho ele escorra assim então de cabecinha baixa oh meu deus do céu tadinho fiquei com peninha mas vamos lá né faz parte pera ai passarinho vem cá por que a gente não pode atacar mais dinheiro não eita que ia atacar ali um negócio né eita tá todo mundo urbano bora lá comer Flamengo Flamengo não Flamengo é o que? Flamengo é um negócio de futebol né isso aqui é Flamengo ah por que que eles botam um nome tão parecido não podia ser um nome diferente não tipo assim passarinho coloral pronto vai ser o nome desse negócio passarinho coloral tem mais ali eu não quero não eu quero explorar a área isso aqui é água né a gente vai tomar água é água isso é? é água vige será que tem jacaré aqui nesse negócio? não né que não é pântano não acho que não tem não jacaré não olha ui mas que bicho safado atacando a mãe pera ai seu safado você pensa que pode ir com a mamis você não pode não porque a família é grande viu muito respeito ai com a mamis respeito a família da tigreja tá pensando no que da vida tome tome e tome seu langan e feio né que bicho é esse? pouco pouco não tem cabelo nas costas como esse aqui não né eu não sei gente que negócio esquisito eu vou pesquisar no Google que bicho é esse? é sério e que culpa ai que eu bocejei chamamos ui, eu passei pro dedo do do tigre ali e essas pedras, será que tem como subir nelas aí? deixa eu ver se eu dou uma volta por cima desse negócio ui, não tem como subir não olha, tem? tem não, a chamamos quer fazer proeza no negócio desse não, não tem como subir não devia subir, eu já vi tigre em cima de rocha então eu vou arrudear a rocha, sai da minha frente ai vige agora florou o pé do cacho, não tem pra gente sair não, e agora gente? acho que é por ali, vamos arrudear vamos arrudear com calma com calma eu queria saber como é o bode desse negócio e onde será que ele fica as papainhas dizem que a gente tá perto no mapa, né? apertar nesse mapa, minha filha o negócio é esquisito, deixa eu ver como é que ela faz e eu vou ter isso aqui, ó essa mamis não tem o que fazer não, hein? quem? eu sei não, essa mamis não tem o que fazer não gente vamos lá ah, já sei o que é que eu vou fazer aqui por enquanto vou abrir o balco, eu nunca mais abri fischito quer isso que eu ganhei animal lendário? eu sei o que é isso, não isque incomum? tá bom, não sei não O que é isso? A cara de um leão? Pra que colocar a cara de um leão e um urubu? Eu não preciso de urubu, até o que ele? E não tem medo de usar, não. Olhos comuns, duplicados. Eu já metidinho, já tem olhos. Outra cara de cavalo. Roupa, não sei pra que animal com roupa e nem com... Pra que um urubu de chapéu? Eu não vou abrir mais, não. Deixa eu ver o que é que eu ganho nesse presente. Tchau, tchau. Nossa. Bora lá. Ai, gente, como é que a gente sabe onde é o pós desse negócio, hein? Eu queria saber como é aqui, se é os mesmos dos outros. Por aqui ninguém passa, vai votando, que assim é uma régua ali. Não tem como passar, vocês estão presos na savana. Não, não. Por aqui, comadinho. Bora aqui na frente, ué. Pra gente ver aí, ó. Ih, que legal, né? Mas assim fica meio que complicado. Ninguém está engasgando numa árvore. Tanto espaço eu tenho que meter a cara numa árvore. Isso já está se tornando meio esquisito, né, gente? Uia. De novo eu na régua. Ah, fi. Eu estou feito um animal tonto que levou uma porretada no quengo. E fico só ali. Eu já vim por ali. Não, deixa eu... Pera aí. Onde será que fica o bós desse negócio? Eu não sei nem onde é que eu estou indo, gente. E agora, hein? Pera aí. Aqui não tem bichinho, ali a casa. Deixa eu ver se perto da casa tem bós. Eu acho meio difícil, né? Porque o bós fica longe, né? Ah, flamengo de novo? Mas vamos lá. Vamos meter o pau nesse flamengo aqui. Pera aí, bichinho. Eu só quero dar uma porretadinha tudo. Que rapidinho. Põe. Ei, que delícia. Que aquilo? Avestruz. Tome sua requengueira. Tome. Ai, ai. Agora danou o céu. Por causa de passarinha atrás da mamis. Chega, gente. Acorda a mamis aqui depressa. Eita, são dois. Hum. Olha só. Ai. Gente, só os pés desse bicho. Derrubou um ônibus, né? Olha só o que eu estou indo nesse negócio. Olha só. Eita. 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 Parece que eu estava comendo os pés de um bicho. Agora eu queria saber onde é o bicho. Eu não consigo ativar, ver aqui o mapa. Não, não é isso não. Só queria saber onde era o bicho. Eu queria saber onde era o bicho. O bicho é o bicho é o bicho. Eu queria saber onde era 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 o bicho. O bicho é o bicho. O bicho é o bicho é o bicho. O bicho é o bicho. O bicho é o bicho. O bicho é o bicho é o bicho. Eita. Eita. Eita! Eita. Corre, homem. Oi. 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 Oi, oi, oi. Caramba, eu vou pedir isso pra correr, gente. Olha isso. Isso é uma gazela, né? É uma gazela? Eu passei direto. Ih, cucu, aqui. Olha, põe. Eu não sei que bicho é isso. Isso é gazela. Eita, alguém opou. Muita gente tá upando, ganhando energia. Eu não sei. Eu acho que nesse mapa aqui parece que não existe borne, ó. Porque eu já rodei, viu? E não acho. Eu fico só pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Eu não consigo clicar no mapa. Pelo menos o mapa aparecesse. As focoinhas desse. E a gente clica no mapa. E aparece a cara da caveira. Eu já vi também. Mas acontece que aqui eu não consigo. É, pessoal. Parece que dessa vez que a mamis achou o bóis nesse negócio, não. O que será ali? Eu acho que eu já vim de lá, né? A mamis tá perdidinha, gente. Olha isso. A mamis tá perdida. Olha, isso aqui vai ser o canto que não pode passar, ó. Não é o limite do mapa. Isso é uma praia? Não. Isso deve ser um lago. Como é que o nome do mapa é lagos e da savana, né? Vou parar um pouquinho pra ver o que tá acontecendo com a igreja mamis. Eu não sei mais não, gente. Eu não sei não o que eu vou fazer. Eu vou arrumar esse lago. Até... Até... Outra... Tem uma zebra ali. Será que o cacho fica por ali? Não, filha, me liga. Esculpa, mas tu não tá no meu cardápio hoje, não, viz? Agora, mais não. Mas, gente, como tá difícil de achar as coisas nesse mapa. Ah, meus pocorrinhos tivessem aqui, tinha ajudado a mamis. Mas a mamis foi gravar sozinha pra ver se aprende. E aí, danou-se. Toda vez que eu começo a gravar sozinha, eu fico com saudade das pocorrinhas. Ih! Ih, irmão! Ah, pessoal, a gente vai pra casa, viu? Não deu certo nesse mapinha, não. Não, não. Não deu certo, não, pessoal. Então, esse foi o vídeo ainda do Yuditreft, pessoal. Pra apresentar a vocês. A Tiana aqui já cresceu. Era pra mim ter gravado o momento, mas eu nem me toquei. Eu pensei que ia demorar. Ui! Eu pensei que ia demorar pra Tiana minha crescer, sabe? Mas foi muito rápido, gente. Olha ela aqui, ó. Lá vai ela, toda rabicuda. Vem cá, dona moça, pro pessoal ver você. Olha só que joinha mais fofinho. Aff! Ih, pessoal, esse negócio aqui. De aqui a Tiana, gente. Lá vai ela. Toda metida. Vamos lá pra dentro da toca, gente? Isso. Vamos ficar todo mundo aqui. E aí? Chega todo mundo pra dentro da casinha. Vai que esteja chovendo. Ui! Tá isso que eu fiz. Agora vai pra cá. Vai lá. Olha, todo mundo entrando. Que coisa mais fofinha. Agora pronto. Tá aqui. Isso. A família todinha junto. Olha a Tiana ali. Né, Tiana? Olha. Olha. Ela brincando ali. Isso. Muito bem, Tiana. Muito bem, Tiana. Eu vou falar de novo. Eu vou assim. Ah, não. Isso aí foi eu. Eu quero saber da Tiana. Não, você não tá comendo, Tiana. Você não tá comendo, Tiana. Eu quero que você fique brincando. Isso. Põe. Nessa pequinha. Então tá, pessoal. Isso foi o vidinho de hoje do vídeo crepe, viu? Fica com Deus. E até o próximo vidinho. Da família. Da igreja. Mami. Tchau. 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 Obrigado.